Se você pensa que o seu trinca-ferro tem que cantar só porque você dá uma ração boa, passeio, banho de sol, você pensa que ele tem que cantar só por causa de você dar isso, você está muito enganado. Olha bem aqui nos meus olhos. Deixa eu te falar um negócio. Muitos criadores costumam dizer isso quando vai conversar comigo. Aliás, eu dou uma ração boa para o meu passarinho, dou frutas e verduras, dou passeio, só que o meu trinca-ferro não quer cantar. Por que isso está acontecendo? Pessoal, dar uma ração boa, dar passeio, dar condições básicas para o trinca-ferro é mais do que obrigação nossa como criador. Afinal, esse pássaro está condicionado a uma gaiola no qual nós somos o responsável por fazer o tratamento dessa ave. alimentação, limpeza, tudo isso aí é o básico. Então não venha com esse papo que eu dou coisa boa e o meu passarinho não canta. Ele não vai cantar só por causa disso. O seu pássaro não está cantando nesse momento, nesse período. Eu vou estar falando para você por que o seu pássaro não está cantando nesse período. Mas vocês têm que entender que alimentação de qualidade, comida, passeio, limpeza de gaiola é o mínimo. Se vocês não fizeram isso, vocês estão fazendo maus tratos com a sua ave. E maus tratos aí é pena pelo Ibama, apreensão das aves e multa. Então preste atenção no que vocês conversam com determinadas pessoas, porque tem pessoas que acabam vendo isso com os maus olhos. Eu estou aqui para poder estar ajudando vocês, estar orientando vocês da maneira certa como procede essa ave. E assim vocês vão compreender como vocês vão fazer o seu trinca-ferro cantar. Então já se inscreve aqui e deixe o seu like para que você tenha dicas de qualidade. Todos os dias eu sempre trago vídeos aqui excelentes para trinca-ferro e outras aves. Pessoal, nesse período que nós estamos é muito comum. O trinca-ferro está cantando baixo, o trinca-ferro está cantando pouco, o trinca-ferro canta um dia, outro não. Canta só pela manhã, canta só no final da tarde. Essa oscilação é totalmente normal. E por quê? Os passos estão entrando no período de muda e outros estão saindo. Então esse alto e baixo que acontece nesse período é sazonal. Tem hora que o passarinho vai cantar forte, tem hora que o passarinho vai ficar 2, 3 dias sem cantar e depois volta a cantar. Esse período de muda você precisa cumprir o seguinte, você precisa ter paciência, você precisa manter os cuidados com a sua ave. Não importa, pessoal, se o passarinho está cantando ou se está calado. Você tem que dar um trato bom o tempo todo. Se o seu passarinho ainda não cantou, quando ele começar a cantar ele vai vir cantando forte. Se o seu passarinho ainda não abriu o canto, quando ele cantar ele vai começar a cantar e não vai parar mais, vai cantar até a próxima temporada. O que acontece é o seguinte, se você está com o passarinho cantando baixo, cantando pouco, você força essa ave nesse período, o que vai acontecer? O passarinho vai cair por repasse de pena, o passarinho vai travar e não vai cantar. Eu vejo muitas pessoas fazendo coisas erradas todos os dias, como forçar o passarinho a cantar, ficar aí puxando ele o tempo todo. E quando eu falo puxando, é diferente de passeio. O passeio você leva o seu trinca-ferro no local para ele poder ver a natureza, ver outros passarinhos cantando, que não seja a mesma espécie dele. A puxada é o passarinho, o camarada pega um passarinho frio, o passarinho que não está cantando, leva para a casa do outro camarada lá que não tem o trinca-ferro batendo. Chega lá, o passarinho fica ouvindo o outro cantar, começa a dar umas machiadas, pistar, canta um pouquinho e chega na sua casa e não canta mais trava. Isso aí não pode. O passeio para ser puxado, o passeio para poder cantar com outras aves, ele precisa estar bem no prego dele, precisa estar cantando bem na sua casa. Então se o seu passarinho não está cantando bem na sua casa, não compensa você puxar esse trinca-ferro, é perda de tempo. Nesse momento que nós estamos, nesse período que nós estamos, vocês precisam apenas continuar o trato que a gente ensina aqui diariamente, vocês precisam apenas manter a paciência, porque os passos vão começar a cantar legal a partir de junho, mas junho, junho, ele já vem cantando forte, ele já vem cantando e se aprontando para a temporada de reprodução em canto. Então não caia na besteira de ficar botando fêmea agora, porque não é hora de botar fêmea. Não caia na besteira de ficar botando outro trinca-ferro na cara dele o tempo todo, porque não é hora. O negócio agora é ter paciência e deixar o seu trinca-ferro vir cantando naturalmente. Você pode estimular ele a cantar? Pode, mas faça aqueles estímulos mais naturais possíveis. Passeio, boa limitação e paciência. E assim você vai ter sucesso na criação, tá? Pense nisso, pessoal. Criar trinca-ferro é períodos e épocas. Tem época que o passarinho precisa de descanso, tá? Tem época que o passarinho precisa daquele repouso para se recuperar e vir forte para a temporada. Não adianta nada. O seu passarinho está quebrando tudo, cantando bem agora, só que lá na temporada ele fica calado, né? Uma hora que 90% do passarinho vai estar pronto, cantando forte, o seu vai estar de muda. O que vai adiantar isso? Qual vai ser o benefício nisso? Então pense nisso, tá? Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo aí merece o seu like, você deixa o like. Se você acha que esse vídeo merece um compartilhamento naquele grupo de WhatsApp que só tem bugueiro, que não tem paciência com o passarinho, pega o passarinho somente por causa da prata, compartilha lá e comenta aí café se você chegou até aqui. Tamo junto, forte abraço!